O Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. É rico em personagens que fizeram e ainda fazem a história do país e do mundo. Por aqui passaram e ainda passam, personalidades que marcaram a nossa história. Vamos mostrar, a seguir, nessa primeira parte, algumas dessas personalidades, retratadas em bustos, estátuas e monumentos, com um pouco de sua história e sua localização, na cidade do Rio de Janeiro. Ari Barroso, Ari Evangelista Barroso, foi um compositor brasileiro de música popular. Ficou famoso por seus sambas, sendo conhecido como o autor de Aquarela do Brasil. Considerada uma expressão dos chamados Samba Exaltação, foi também indicado ao Oscar de Melhor Canção Original com a música Rio de Janeiro do filme Brasil. Nascimento, 7 de novembro de 1903, Oba, Minas Gerais falecimento. 9 de fevereiro de 1964, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Localização, Avenida Atlântica, 478, Copacabana, Rio de Janeiro. Ayrton Senna da Silva, foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3x, em 1988, 1990 e 1991. Ele começou sua carreira competindo no kart em 1973 e em carros de fórmula em 1981, quando venceu as fórmulas Ford 1600 e 2000. Nascimento, 21 de março de 1960, São Paulo, São Paulo falecimento. 1 de maio de 1994, Bolonha, Itália Localização, Calçadão da Avenida Atlântica, em frente ao Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Bellini e Deraldo Luiz Bellini, ou simplesmente Bellini, foi um futebolista brasileiro, capitão da seleção brasileira de futebol na conquista do primeiro título mundial, em 1958. Ele é o nono zagueiro com mais jogos pela seleção brasileira e com 51 jogos. Atuando como zagueiro, jogou na Itapirense e depois na São Joanense de 1949 a 1951, além do Vasco da Gama de 1952 a 1961, no São Paulo de 1962 a 1967 e no Atlético Paranais, de 1968 a 1969, quando encerrou sua carreira. Foi campeão diversas vezes pelo Vasco da Gama. Nascimento, 7 de junho de 1930, Itapira, São Paulo, Brasil falecimento. 20 de março de 2014, 83 anos, São Paulo, São Paulo, Brasil localização. Avenida Maracanã, em frente ao estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte da segunda geração modernista. Foi precursor da chamada poesia de 30 com a publicação da obra Alguma Poesia. Nascimento, 31 de outubro de 1902, Itabeira, Minas Gerais falecimento. 17 de agosto de 1987, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro localização. Calçadão da Avenida Atlântica, Posto 6, Copacabana, Rio de Janeiro. Carmen Miranda Maria do Carmo Miranda da Cunha foi uma cantora, dançarina e atriz luso-brasileira. Sua carreira artística transcorreu no Brasil e Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1950. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Foi considerada pela revista Rolling Stone como a 15ª maior voz da música brasileira, sendo o ícone símbolo internacional do Brasil no exterior. É irmã da atriz e cantora Aurora Miranda. Nascimento, 9 de fevereiro de 1909, Marco de Canaveses, Portugal falecimento. 5 de agosto de 1955, David Lewis, Califórnia, Estados Unidos da América. Localização, R. Carmen Miranda, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Cartola, Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, foi um cantor, compositor, poeta e violonista brasileiro. Tem como maiores sucessos as músicas das rosas não falam, o mundo é um moinho e alvorada. Nascimento, 11 de outubro de 1908, Catete, Rio de Janeiro falecimento. 30 de novembro de 1980, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro localização. Em frente ao Centro Cultural Cartola, na Mangueira, Rio de Janeiro. Chacrinha José Belardo Barbosa de Medeiros, mais conhecido como Chacrinha. Foi um comunicador de rádio e televisão do Brasil, apresentador de programas de auditório de grande. Sucesso das décadas de 1950 a 1980. Foi o autor da célebre prazo. Na televisão, nada se cria, tudo se fóbia. Nascimento, 30 de setembro de 1917, Surubim, Pertambuco falecimento. 30 de junho de 1988, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro localização. Rua General Garza, Lagoa, Rio de Janeiro. Chiquinha Gonzaga Francisca Edwiges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Foi uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Pioneira musicista, Chiquinha foi a primeira pianista chorona. Autora da primeira marcha carnavalesca com letra e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Nascimento, 17 de outubro de 1847, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e falecimento. 28 de fevereiro de 1935, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Localização, Parque Passeio Público, Centro, Rio de Janeiro. Dom Pedro I foi chamado de Libertador, foi o fundador e primeiro monarca do Império do Brasil. Como rei Dom Pedro IV, reinou brevemente em Portugal, onde também ficou conhecido como rei soldado. A estátua equestre de B. Pedro I é a primeira escultura pública do país. Nascimento, 12 de outubro de 1798 em Portugal. Falecimento, 24 de setembro de 1834 em Portugal. Localização, PC com cedilha. Tiradentes, Centro, Rio de Janeiro. D. Pedro II. D. Pedro II, cognominado o Pacífico, foi o rei de Portugal e algarve de 1683 até a sua morte em 1705, tendo anteriormente servido a nação, como regente do Irmão, o rei Afonso VI. Já a partir de 1668 até a ascensão ao trono. Era o quinto e último filho do rei João IV e da esposa, a rainha Dona Luísa de Gusmão. Nascimento, 26 de abril de 1648, Passo da Ribeira, Lisboa. Portugal falecimento, 9 de dezembro de 1706, Lisboa, Portugal localização, em frente ao Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, apelidado de O Pacificador e O Marechal de Ferro, foi o militar, político e monarquista brasileiro. Caxias seguiu uma carreira militar, assim como seu pai Tios. Lutou em 1823 contra Portugal na independência do Brasil e depois passou três anos na cisplatina, enquanto o governo tentou resistir sem sucesso contra a secessão da província. É o patrono do exército brasileiro. Nascimento, 25 de agosto de 1803, Vila Estrela, hoje, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Falecimento, 7 de maio de 1880, Rio de Janeiro. Localização, Praça Duque de Caxias, Centro, em frente ao Palácio Duque de Caxias, Rio de Janeiro. General Osório Manuel Luiz Osório, Marquês do Herval, foi um marechal, político e monarquista brasileiro. Foi líder da guerra contra o Paraguai. De Praça do Exército Imperial aos 15 anos de idade, galgou todos os postos da hierarquia militar de sua época, nos cegos atributos de soldado que o consagram como legendário. Nascimento, 10 de maio de 1808, Osório, Rio Grande do Sul. Falecimento, 4 de outubro de 1879, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro Localização, Largo do Passo, Centro, Rio de Janeiro. Getúlio Vargas Getúlio Dornelis Vargas foi advogado e político e líder civil da Revolução de 1930, que pós-fim à República Velha, depondo seu 13º e último presidente Washington Luiz e impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, Júlio Prestes. Foi presidente do Brasil por 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945. No segundo período, em que foi eleito por voto direto, Getúlio era chamado de o pai dos pobres, pelo fato de ter criado muitas das leis sociais e trabalhistas brasileiras. Nascimento, 19 de abril de 1881 em São Borja, Rio Grande do Sul. Falecimento, 24 de agosto de 1954, no Rio de Janeiro. Localização, Praça Luiz de Canões, Glória, Rio de Janeiro. Imperatriz Leopoldina Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo Lorena, depois conhecida como Maria Leopoldina, foi a esposa do imperiador Pedro I. Nasceu em 22 de janeiro de 1797 na Áustria. Faleceu em 11 de dezembro de 1826 no Paço de São Cristóvão. Seus filhos são de Pedro II do Brasil e Maria II de Portugal, representados no monumento. Nascimento, 22 de janeiro de 1797 na Áustria. Falecimento, 11 de dezembro de 1826 no Paço de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Localização, Parque Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Ismael Silva Milpão de Oliveira Ismael Silva. Foi um sambista. Em 1928, Ismael Silva, com um grupo de sambistas do Estácio, fundou o bloco que se tornaria o precursor da primeira escola de samba de que se tem notícia. A Deixa Falar. A Deixa Falar desfilou nos anos de 1929, 1930 e 1931. Seu final ocorreu em função da mudança de Ismael para o centro do Rio de Janeiro, Após as mortes de Newton Bastos, Nascimento, 14 de setembro de 1905, Rio de Janeiro. Falecimento, 14 de março de 1978 no Rio de Janeiro. Localização, Praça Compositor Ismael Silva, Cidade Nova, Estácio, Rio de Janeiro. José de Alencar, José Martinianos de Alencar foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido fundador do romance de temática nacional, e por ser o patrono da cadeira trindada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Nascimento, 1 de maio de 1829, Fortaleza, Será Falecimento, 12 de dezembro de 1877, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Localização, Praça José de Alencar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ. O Pequeno Jornaleiro, A Estátua do Pequeno Jornaleiro, é uma obra do caricaturista Fritz, em homenagem aos garotos que vendiam os jornais pelas ruas do Rio, retratando, mais precisamente, o menino José Pento de Carvalho, de 10 anos, foi inaugurada, em 1933. Localização, na confluência das ruas do ouvidor e Miguel Couto com a Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro. Zico Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico Organino de Quintino, é um dirigente, ex-treinador e ex-futebolista brasileiro, que atuava como meio campista, sendo considerado um dos melhores jogadores da história. Notabilizou-se como líder da vitoriosa trajetória do Flamengo nas décadas de 1970 e 1980, com ápice nas conquistas da Taça Libertadores da América e da Copa Intercontinental, pela equipe carioca, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 1980, 1982, 1983 e da Copa União de 1987. Atuou pela seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986. É considerado por muitos especialistas, profissionais do esporte, em especial pelos torcedores do Flamengo, o maior jogador da história do clube e um dos maiores futebolistas brasileiros desde Pelé. Zico é o maior artilheiro da história do Maracanã, com 335 gols, marcados no estádio mais famoso do mundo. Nascimento, 13 de março de 1953, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Localização, Avenida Borges de Medeiros, 997 Cávia, Rio de Janeiro, sede do clube de regatas do Flamengo. E aí, você gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. E não deixe de assistir a outros vídeos que já foram postados. Um grande abraço para todos!